Glamour é sucesso e melhor que pão de queijo Oi pessoal, aqui é Camila Coelho, estamos aqui hoje fazendo a capa da Glamour Estou muito animada, muito feliz e o clima está super gostoso Camila, eu sempre vejo no seu Instagram que seu marido Ícaro está sempre com você Eu queria saber como é que é esse envolvimento dele no blog E se ele teve que abdicar alguma coisa da carreira dele para te acompanhar Então, meu marido hoje é muito parceiro, ele desviou sim da carreira dele Para ficar comigo, ele sempre acreditou muito nesse meu trabalho Ele sempre me deu dicas muito boas, sempre esteve do meu lado me apoiando Então eu tenho que agradecer muito Camila, você foi a primeira brasileira a conquistar um milhão de seguidores no Instagram Como é que você se sentiu com essa grande conquista E por que você acha que isso atraiu tantos seguidores? Olha, eu nem sei explicar o porquê que eu atingi esse um milhão Mas eu posso dizer que eu sempre fui muito dedicada com as minhas seguidoras Eu sempre dei o melhor de mim para elas, sempre dei muita atenção Tento responder, eu sei que é muito difícil Principalmente que você tem um número grande de seguidoras E o seu dia a dia supercorrido também Mas eu sempre tentei dar o máximo de mim E ser acessível com as minhas leitoras Então eu acho que isso pode ter ajudado um pouco Olha, a minha relação com a Glamour é de muito amor e carinho Eu tenho um carinho enorme por toda a equipe da Glamour Só tenho que agradecer por tudo Todas as matérias que já foram feitas comigo Amei tudo e só tenho que agradecer, Glamour, pela oportunidade E eu amo de verdade a revista, tem tudo a ver comigo Glamour, pela oportunidade